ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Imigrantes venezuelanos buscam Manaus para fugir da crise no país vizinho. Adail Pinheiro, ex-prefeito de Quari, ganha direito de cumprir pena em casa pelo crime de pedofilia. A polícia apreende malas com cocaína e maconha em barco que vinha de Tabatinga. Acidente de trânsito deixa parte da cidade de Manacapuru sem energia elétrica. No esporte, jogadoras que disputam Superliga de vôlei desembarcam em Manaus. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. A crise na Venezuela tem feito muitos venezuelanos cruzarem a fronteira com o Brasil em Roraima. Mas muitos não ficam em Boa Vista não, seguem viagem e estão vindo para Manaus. É na madrugada que eles chegam. Pelo menos cinco ônibus que saem de Boa Vista desembarcam passageiros na rodoviária de Manaus às terças-feiras, antes do sol nascer. Muita gente vem impressionada com o que viu na fronteira. Você não encontra nada, não tem nenhum mercado com nada. Muita escassez, os cachorros, tudo magro. A gente está passando fome. Você viu muito venezuelano tentando vir para Manaus? Vim sim, bastante. Muitos na estrada, pedindo carona. Também até muitos comprando passagem também na rodoviária. Em meio aos brasileiros, estrangeiros que fogem da crise na Venezuela. Essa família deixou a cidade de Puerto Ordaz para tentar a vida em Roraima. Não deu certo. Agora eles querem recomeçar aqui em Manaus. Está difícil, em Venezuela está difícil. Não se consegue nada, comida, nada, nada. Tudo caríssimo. Não há açúcar, não há arroz, não há nada, pasta, nada. O filho mais velho da camareira era comerciante na cidade onde nasceu. E veio trabalhar como vendedor ambulante. O preço da passagem de ônibus Boa Vista a Manaus custa em média 150 reais. Mas como muitos venezuelanos não têm esse dinheiro, por conta da crise no país, a maioria não vende ônibus. Acaba pedindo carona na estrada. Nesse posto, param os carreteiros que transportam produtos para Boa Vista. Muitos deles já foram abordados por imigrantes venezuelanos. Bastante a gente topa eles pedindo carona, mas é difícil também o colega que dá carona a eles, entendeu? Por conta da orientação que a gente tem da Polição da Alveira Federal, que às vezes você está trazendo uma pessoa de alta periculosidade e não conhece. A casa do migrante Jacaminha, aqui em Manaus, tem recebido muitos estrangeiros em busca de abrigo. É um acolhimento temporário, muitas pessoas procuram serviço porque não tem nenhuma referência familiar, nem no capital, nem no estado ou no país. A pastoral do imigrante da Arquidiocese de Manaus tem tentado ajudar. Organizações não governamentais também. Aqui é uma casa de acolhida, onde eles podem ficar em média por 15 dias, que é o tempo que a gente estima para eles regularizarem a situação de documento deles. Então, nessa permanência deles aqui, eles têm acolhida de dormida, tem os quartos, eles fazem duas refeições aqui, que é o café da manhã e o jantar. Nessa casa, no Santo Antônio, zona sul de Manaus, alguns encontraram um lugar para dormir. Esse jovem é um deles, está aqui há quase um mês e ainda não encontrou trabalho. Todos os dias eu saio para a rua, como falei, para procurar emprego, mas está um pouco difícil. Mas não pode perder esperança, né? Claro. Para este geógrafo, a chegada dos venezuelanos em Manaus está só no começo. Esses venezuelanos mais pobres vêm ao Brasil, é uma oportunidade de vida melhor, e Manaus está na rota, ou de permanência desses migrantes, ou em rota de passagem para as regiões mais dinâmicas do país. A Venezuela enfrenta uma grave crise econômica, e faltam produtos básicos no supermercado. O governo de Roraima diz que 30 mil venezuelanos cruzaram a fronteira este ano, mas ainda não sabe quantos voltaram para casa e quantos ficaram no Brasil. Em Roraima, os pedidos de refúgio cresceram 110%. Aqui no Amazonas, ainda não há números sobre quantos já chegaram. É, e nós tentamos contato com a Polícia Federal, mas não conseguimos resposta sobre o caso. Nenhum e-mail enviado pela nossa produção foi respondido até agora. O ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, ganhou o direito de cumprir pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Adail foi preso, acusado de liderar uma rede de pedofilia e exploração infantil aqui no Estado. Está preso desde fevereiro de 2014. Foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão e agora vai responder ao crime em casa. A lei orçamentária já é discutida na Assembleia Legislativa. É ela que define os gastos para o ano que vem. A preocupação do governo é com a queda na arrecadação. As discussões avançaram. O governo quer garantir recursos em torno de 16 bilhões de reais e tem o apoio da maioria dos parlamentares para aprovar a lei orçamentária para o ano que vem. O governo tem a prioridade, que é equilibrar as contas. Para isso, ele reduziu o orçamento de várias secretarias para readequá-los, em cima da estimativa que a previsão para este ano já é bem menor do que o ano passado, já um bilhão de reais a menos. A arrecadação deste ano deve fechar em cerca de 14 bilhões de reais. Para a oposição, é o indicativo de uma recuperação financeira. A preocupação da bancada que faz oposição ao governo é com a redução dos recursos em algumas áreas, como a produção rural, saúde e meio ambiente. Mesmo que a gente aceite a argumentação de que a receita tem que ser adequada e, portanto, vai diminuir o orçamento porque a receita tem uma projeção de queda de 8%, diminuir 16% o recurso da saúde é um contrassenso. O orçamento para a saúde deve reduzir em 15%, o de meio ambiente em 33%. O projeto ainda está na fase de emendas e deve passar pelas comissões de Finanças e Constituição e Justiça. A lei orçamentária define os gastos do governo para o ano que vem e deve ser votada antes do recesso legislativo em dezembro. Na Câmara, os vereadores da base aliada do governo, que foram reeleitos, já planejam conquistar novos apoios ano que vem. Hoje pela manhã, poucos vereadores estiveram na Câmara, mas o discurso por aqui é votar todas as pautas deste ano e entrar 2017 sem pendências. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, a Câmara Municipal de Manaus terá 20 novos vereadores, uma renovação de quase 50% da casa legislativa. O desafio da base aliada será conquistar esses parlamentares que vão ajudar a compor o plenário aqui da Câmara. Para o vereador Felipe Souza, do PTN, da base do prefeito reeleito Arthur Neto, essa será uma tarefa mais fácil do que se imagina. Quando o prefeito apresentar aqui na casa o programa dele de governo, aqueles que têm um perfil de ser, a tendência de ser governista e se encaixar no programa de governo do prefeito, achar que é o ideal para a cidade de Manaus, farão naturalmente a sua opção. Por outro lado, os opositores prometem ser atuantes e justos. Nos próximos quatro anos, nós teremos uma oposição muito mais firme do que tivemos nos quatro anos anteriores. No entanto, essa oposição tem que ser altamente responsável. Os projetos que forem de interesse da cidade de Manaus e para o crescimento da nossa cidade, eles devem contar com os votos de todos. Atualmente, 19 vereadores fazem parte da base governista. Para você apresentar uma emenda à lei orgânica do município de Manaus, por exemplo, você precisa de 12 assinaturas. Mas para aprovar no plenário, dá aprovação de 28 vereadores. Então, vai ter muita negociação e isso é bom. Isso é bom para a administração, isso é bom para a cidade, porque eu acho que a política e a gestão pública tem que se fazer com muito diálogo. A Câmara passa por mudanças que vão do orçamento à presidência da Casa. A LOA, lei orçamentária, ainda está sendo analisada. Mas a expectativa é de que esse recurso seja 0,5% menor do que o deste ano. Está tramitando nas comissões de Constituição, Justiça e Redação e mais finanças. Depois ela volta e na primeira discussão vai abrir para os vereadores apresentarem suas emendas. Terão um prazo de cinco dias para isso. A redução é preventiva. Nós já estamos no efeito da crise e o prefeito, logicamente, sabe disso. E na corrida para a presidência da Câmara, o prefeito deve indicar um nome. E os vereadores votam se aprovam ou não. O perfil do próximo presidente é alguém que saiba se conectar com a prefeitura, com a cidade, né? E saiba gerir esta casa. Daqui a pouco, jogadoras que vão disputar Superliga de vôlei desembarcam em Manaus. E ainda, estudante é preso por furtar celulares de professores na escola onde estuda. Nós voltamos já.